A gente não tem nada que vai, ele vai sentir melhor, é bom, eu não vi que é doar. Mas aí, poucas pessoas que estão fazendo não. Isso tem uma vantagem, a dificuldade de autoridade não. Agora o problema é que ele não quer gastar aí a 50 mil reais, para fazer a 100 mil reais na maior, vai de uma vez que a pena. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL